A Gaviões da Fiel fez seu último ensaio técnico na noite deste domingo com as arquibancadas do Sambódromo lotadas. Na avenida, coreografias bem afinadas e uma bateria cheia de beldades com madrinha Sabina Sato e a rainha Tatiane Minerato. Estou tremendo aqui, estou ansiosa, contagem regressiva, está a mim o coração, não vejo a hora. A antiga madrinha de bateria, Lívia Andrade, veio ao ensaio e acabou com a polêmica de que não desfilaria mais pela Gaviões. Então, madrinha é uma coisa que não se troca, né? Mas esse ano coisas aconteceram e esse ano eu desfilo pelo Corinthians. Pelo meu respeito ao Corinthians é o centenário. Gi e Bozó, primeiro casal de mestre Sali Porta Bandeira, afirmaram que estão prontos para o desfile que vai comemorar o centenário do Corinthians. Hoje a gente vai ter que dar o melhor para que daqui 10 dias, 11 dias, a gente está abrilhantando a passarela realmente. O enredo da Fiel vai homenagear os 100 anos de fundação do time. A escola é a quinta a entrar na avenida no segundo dia de desfiles.